O nome dela é Débora O nome dela é Débora O que? O que? O que? Eu vou pular de costas Apresentação Apresentação Você vai brincar? O que? 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 Vamos fazer uma prisão Vamo fazer uma prisão Vai A gente vai fazer uma musa Pois sim Tchau Não, não! Cuidado! Oi, Zé! Oh, professora! Professora! O meu é a memória do Vitória e estou aqui na Escola do Rio de Janeiro e estou aqui na Escola do Rio de Janeiro. Eu estou aqui na Escola do Paral e o nome da minha professora é Neire, segundo nós professores. Eu estou aqui no Jardim da Escola e estou aprendendo a mexer no Cadre. Aqui você vai ver o vídeo. Deixa o like. Tchau! Deixa o like. Acompanha o meu canal. Aperte no sininho. Tchau! Para a gravação. Oi, pessoal! Segura o TAB com as duas mãos. Eu estou aqui com o ensinador Amaral. Tchau! Estou segurando o TAB com as duas mãos e olhando o que está. Está olhando para mim. Aqui é isso. É, aqui está todo mundo aprendendo. Ninguém sabe, ó. Está todo mundo aprendendo. É a sua vez de aprendendo. Eu estou aqui com as duas mãos e olhando para mim. Você está falando tudo certinho. Eu não sei porque você está falando que não sabe. Você está falando tudo certinho. De novo. Para a gravação. O tempo foiquiempto aos uma mãos e olhando para a gravação. O tempo foi aqui e começou lá. Estamos com a haja. Obrigado.